Bem, ontem nós demos várias dicas de passeio para quem fica aqui na região. E para quem gosta da noite e também vai ficar em Blumenau, atenção para as atrações de festas que acontecem a partir de hoje. Logo mais, às 11 horas da noite, no OBS Concept, tem o Réveillon Sertanejo com a dupla Théo e Edu. Mulheres não pagam uma entrada até a meia-noite. Mais informações pelo telefone 3340-0136.